Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana a gente vai estar trabalhando novamente com caixa de leite, aproveitando que é um material fácil de encontrar, tá bom? E vamos fazer algo mais funcional. Semana passada, quem acompanhou a videoaula, viu que nós fizemos a casinha decorativa com caixa de leite. Aquela casinha é mais para o interior, não é para tomar chuva, não é para ficar lá fora. Hoje a gente vai estar fazendo um alimentador de pássaros. O alimentador de pássaros é legal, gente, porque vocês vão poder estar trazendo os animais para mais próximo da casa de vocês, deixando as crianças acompanharem a alimentação, tá bom? Isso aqui vocês podem fazer junto com as crianças também, que é legal. E na hora de fazer a manutenção, criar uma consciência ecológica, uma coisa bacana aí, para que vocês possam estar trabalhando aí junto com a natureza e a preservação. Uma das coisas é a observação dos pássaros sem ter a necessidade de estar prendendo eles, tá bom, gente? Então, uma caixa aqui, eu usei uma caixa dessas quadradas, vocês podem usar aquela convencional, aquela mais achatada, tá bom? Eu levantei as abas aqui, gente, esses excessos que tem aqui, a gente vai tirar, tá? Com a tesoura. Pode chegar aqui e tirar sem medo, tá bom? Vamos fazer uma limpeza nessa caixa aqui, tá? Esses espaços podem deixar essa aba levantada, as duas, tá? A gente precisa furar aqui e furar aqui para passar um fio, tá bom? Ou um arame, alguma coisa que dê sustentabilidade. Ou até mesmo colocar um galho de ponta a ponta aqui, um palito de sorvete, um pedaço de madeira, alguma coisa aí vai ficar no critério de vocês. Enquanto esses espaços que abrem aqui, vamos colar todos eles com o quê? Com cola quente, tá bom? Então, vamos fazer e vamos fechar aqui. E no fundo, também, vamos fazer aqui, vamos fazer uma base, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui e ver como que tá ficando. Então, peguei e já fiz os furos, tá? Eu usei um furador, mas um prego, se colocar a superfície em algum lugar assim e bater um prego, você também consegue fazer um furo aqui, tá bom, gente? Coloquei o fundo, tá? Vou cobrir aqui com fita para fazer um bom acabamento e a gente vai pintar essa caixa a critério aí, a cor que vocês quiserem, tá bom? Bem antes de pintar, gente, é importante você tentar fazer, criar uma ideia aí da marcação, tá? Como eu quero que fique a wallpiste, a semente que eu vou utilizar, eu vou estar deixando 3 centímetros aqui, que é a altura, para estar fazendo a parte de baixo. Então, vou fazer uma marcação aqui, estou usando uma caneta permanente, vocês podem estar utilizando qualquer uma que escreva bem, tá? Aqui é a mão, gente, não tem segredo, tá? A distância que eu estou deixando é de 1 centímetro de cada lado, tá? Para que vocês possam estar fazendo o alimentador de pássaros, tá bom? Aí, chegando aqui em cima, você pode fazer ele curvo assim, ou reto, tá bom? Então, fica a critério de vocês, eu vou ver qual que vai ficar melhor na hora de cortar aqui, tá? Feito isso aqui, é um espaço mais que suficiente aí, para o passarinho estar coletando as sementes. Lembrando que aqui embaixo você tem que deixar um buraco para colocar o puleirinho onde ele vai ficar, tá bom? Aqui embaixo é a mesma coisa, deixar um centímetro de cada lado, tenta seguir a mesma linha, aqui. Deixa um centímetro para cada lado, aproximadamente, vem, pega onde você fez aqui a marcação, para manter a mesma altura, tá? Vale lembrar uma situação, vai ter quatro cantos, você vai pendurar, você vai pendurar ele assim, para que fique os quatro lados livres para o pássaro parar. Você vai colocar ele diretamente na parede, então são três lados que vai ficar sobrando. Se for de pendurar, pode fazer nos quatro lados, tá bom? Então fica a critério. Depois você pode utilizar uma tesoura fiada para fazer o furo, ou então utilizar aí uma tesoura, para estar fazendo o recorte ou até mesmo o estilete. Vai da habilidade manual de cada um e da ferramenta que está disponível em casa. Já quero fazer o corte antes, porque eu já quero deixar ele pronto para pintar, tá bom? Você está vendo que eu não estou usando o molde, não estou usando nada, estou me baseando pelo primeiro que eu fiz. Estou me baseando por esse primeiro aqui, tá? A questão de altura, depois eu só compenso na hora de cortar. O jeito que ficar aqui é só uma marcação, tá bom? Pode fazer desse jeito e está cortando ele. Vamos lá. Então, pessoal, olha só como é que eu fiz. Eu cortei os quatro lados e coloquei fita, tá? Ah, professor, mas eu vou fazer? Mas eu não tenho fita, então eu não vou colocar. Só que, gente, eu vou falar um negócio. Se isso aqui tomar chuva, ele vai desmanchar, tá? Eu peguei um pedaço aqui, coloquei num copo com água por uns três minutos. Olha como ele vai ficando. Ele vai abrir, ó. Está vendo? Então, três, quatro, cinco chuvas, você já não vai ter mais o teu artesanato. Porque ele vai estar destruído, tá bom? Então, agora, se você for fazer para deixar no local coberto, que não bate umidade, que não bate água, beleza, dá até para não precisar colocar, tá? Mas eu recortei e colei fita. Nos outros vídeos, eu sempre ensino a fazer isso, tanto quanto no papelão, quanto nessas caixas de leite, porque elas são feitas em camadas. Então, essas camadas, com a umidade, com o excesso de água, elas acabam aqui por soltando, tá bom? Já fiz os furos, quais eu vou colocar os galhos, tá bom? Para que vocês estejam aí colocando os puleirinhos. Agora, como que eu fiz o furo? Eu peguei um estilete, apertei aqui, cortei. Só para abrir um pedaço aí que caiba a tesoura. Aí, eu vim cortando, tá? Não mostrei no vídeo para não ficar muito longo, gente. Cortei, cortei, cortei. Lembra que eu ia fazer curva? Acabei fazendo reto. É muito mais fácil. A única coisa que eu tentei... Eu fiz tudo de olho, não medi nada. A única coisa que eu tentei deixar aqui foi aproximadamente um centímetro de cada lado, tá? Para facilitar. Agora, eu vou pintar aqui com tinta de parede mesmo e vamos ver como é que ficou. Então, gente, depois de pintado, olha só. Ele ficou assim. Dei, eu passei umas quatro mãos de tinta. Uma tinta acrílica, tá? Que eu mesmo tingi. Acho que não é tinta acrílica, é tinta PVA branca que eu coloquei corante e deixei dessa cor. Aqui dentro é tinta acrílica. Mas eu pintei, assim, de uma forma mais... Como posso falar, mais rústica. Por conta de que aqui depois vai estar cheio de semente e o fundo não vai estar aparecendo, tá? Eu também não fui até em cima. Não vai aparecer, tá? Dei uma mão só dentro. E aqui fora foram quatro mãos. Aí fui aqui na rua de cima agora. Peguei um galho de árvore, tá? Para fazer os puleirinhos. Galho simples, bem rústico mesmo, bem bacana, tá? Gente, tenta pegar galho de árvore seca. Aquelas que caem no chão. Não fica arrancando a árvore em nada verde, que não é legal. A gente tá falando de alimentar pássaros. Tá falando de natureza, tá? A gente vê como é que tá as coisas no mundo. Agora não tá fácil. Então, vamos preservar as árvores o máximo que a gente puder. E aqui, sem dizer que é um artesanato reciclável, a caixa de leite que é para o lixo acabou virando uma decoração. Peguei mais alguns gravetos para estar fazendo algum acabamento. Então, pega sempre a mais. Mas isso aqui tudo são árvores secas, tá? Então, agora com cola quente, eu cortei seis centímetros, tá? Para colocar aqui. Então, agora é só colocar aqui no buraquinho que foi feito e colocar cola quente para segurar do outro lado, tá bom? Algo assim muito, muito simples mesmo, tá? Então, a gente vai colocar aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês a forma que eu vou colocar. Vamos lá, vou tentar aqui, porque eu vou colocar por dentro. É seis centímetros, porém, uns dois centímetros vai adentro, tá? Estou fazendo isso aqui para que eu não queira queimar a minha mão, tá? Pronto. Aqui já está colocado, tá? Já está firme. Tenta não deixar, uma coisa que é legal, tá vendo? Ele fica retinho assim. Tenta não deixar ele caído, tá? Fica feio, tá? Tenta deixar ele bem firme. Aí é só repetir o processo. Tá? E colando sem pressa. Ah, mas eu não tenho cola quente. Então, tenta fazer de uma outra forma, gente. Eu não falo que tem que, porque eu sempre falo para vocês, que vocês têm que se adaptar ao que a gente tem em casa, tá? Para falar a verdade, eu não ia colocar os gravetinhos aqui, aqueles outros aqui na lateral, desses maiores. Eu ia trabalhar com palito de sorvete, mas precisaria de oito e eu só tenho sete. Isso, oito, oito, para começar, né? Acabou que não deu certo, mas a gente vai se virar com o que tem, tá? Mas como é um artesanato bem sustentável, bem ao estilo do ao natural, a gente acaba utilizando o que está perto, o que está fácil, tá bom? Então, a gente usa o que aparece. A gente coloca os três lados e a gente vai partir, então, para a parte de cima aqui, onde eu vou fazer o que? Porque eu já separei um maior aqui, ó, que eu vou estar atravessando aqui em cima, tá? Para o buraco, para aqui, ó, para fazer o acabamento. Lembra que a gente fez um furo? Ó, e deixo ele assim. Vocês arrumam aí do jeito que vocês acharem mais bacana aí de vocês decorarem, tá? Ó, pronto. Pronto, pronto, pronto. Aí aqui é só pendurar um fio e pendurar numa varanda. Esse artesanato, gente, ele não tem muitos detalhes, para que a gente acabe não assustando o passarinho e ele fique olhando aquele negócio cheio de badulac lá e fale, eu não vou lá não, vai que aquilo é uma armadilha. Então, a gente deixa assim nessa parte bem brústica mesmo, tá? Não precisa ficar colocando milhões de coisas. Mas se vocês quiserem fazer uma decoração, faz algo mais tranquilo, mais sutil, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e eu já mostro como é que está ficando. Então, gente, olha só como é que ficou. Falta colocar o alpiste. Eu coloquei alguns galhos aqui para fazer como se fosse uma moldura e também para dar mais firmeza, porque lembra que isso aqui é a lateral da caixa de leite, então qualquer batida isso aqui é amassar. Agora já não vai mais, tá? Aqui em cima, como vocês já viram, como ficou antes, só que agora eu vou fazer uma decoração. Eu vou pegar um monte de madeirinha assim que sobrou, cortei. Gente, uma coisa que eu vou dar uma dica aqui. Se vocês têm em casa ou puderem comprar para vocês, comprem uma tesoura de poda. Isso aqui é muito bom para trabalhar com artesanato, tá? Com coisa mais dura. Isso aqui, para mim, assim, mudou totalmente o meu esforço que eu tinha para estar cortando essas madeiras. Então, aleatoriamente, eu vou estar colando aqui para fazer uma lateral, tá? Eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Deixa eu pegar aqui e a gente já começa a colar. Não tem segredo algum. Não cortei tamanho certo. Cortei tudo aleatoriamente. Não estou seguindo padrão nenhum. É um grande, é um fino, é um pequeno, tá? Não tem essa regra. Tá? E vou colando. Vou fazer isso aqui. Isso aqui é mais questão de acabamento mesmo. Não tem um porquê. Esse aqui não gostei. Não gostei, sei lá, tira, coloca de uma forma diferente. Não gostei porque eu coloquei do lado que tem uma parte elevada. Então, não ia ficar bem junto. Ó, o mesmo e outra forma. E vai colando, vai inventando a tua moda aí. Ó. O maior, o menor, o mais grosso, o mais fino. Não tem segredo. É só questão de acabamento mesmo. Aí fica esses fios que soltam da cola quente. Depois é só você tirar com a mão. Tá? Vai fazendo assim. Essa sugestão aí pra tá fazendo um acabamento mais bacana. Tá bom? Finalmente, o artesanato tá pronto, gente. Tá? Olha como é que ficou a lateral aqui. Tá? E colando aleatoriamente. Não segui regra nenhuma. Em cima não coloquei nada propositalmente. Tá? Aqui eu vou usar pra pendurar. Posso amarrar um fio aqui, um fio aqui e puxar. Tá? E aqui a gente vai colocar o alpiste, ó. O girassol. O que vocês acharem melhor aí pros espaços. Vai colocar uma quantidade insuficiente. E tá pronto aí. Já com o alpiste dentro. Tá bom? Agora é só esperar. Torcei que os pássaros apareçam logo. Pra vocês ficarem observando a natureza. Tá bom, gente? Então, obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Gente, vamos falar a verdade. Caixa de leite. E uma árvore aí na rua. Pra encontrar um galho que todo mundo encontra. Tá bom? O restante é tudo detalhe. Tá? Questão de tinta. Eu vi na internet uma casinha dessa. Que a pessoa pegou as folhas da própria árvore. E revestiu a caixa de leite com cola. Cola branca. E foi colando folha por folha. Ficou bem rústico. Parecia até um ninho de passarinho. E colocou alpiste dentro. Ficou bem legal, gente. Então, tá? Mas espero mesmo que, sinceramente, vocês tenham gostado muito. Eu gostei. E vou observar o resultado a partir de agora. Tá ok, gente? Obrigado e até a semana que vem.